E vem comigo fazer mais um marmorizado, só que dessa vez a gente vai fazer preto e branco. O outro era branco e preto. Vocês entenderam, né? Passei esmalte preto, mandei pra cabine por 60 segundos. Voltou da cabine com bolinha, não sei explicar porquê. Bom, mas vamos lá. Passei uma camada de top coat por cima e com ele ainda molhado, a gente vai fazer o marmorizado. O mesmo do vídeo anterior, só que ao contrário. Vim com um pincelzinho bem fininho e esmalte branco e esmalte em gel, tá, gente? E, ó, vim passando vários risquinhos. Gente, eu gostei muito de fazer isso, é muito prático. Fica um efeito muito legal e muito bonito na unha. E é bem fácil de fazer, não tem segredo. Você passa e ele vai abrindo sozinho. Ó, ficou bem bonito já assim, mas, né, não tava contente. Fui lá e molhei mais o pincel e fiz mais uns risquinhos brancos, ó. Assim já tinha ficado bom, né? Mas não contente, vim com esmalte branco e fiz mais uns risquinhos aqui, ó. E aí, depois disso, você faz da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Mandei pra cabine por 60 segundos e depois eu selei com mais uma camada de top coat. E olha só o parzinho, que lindo. E aí, ó. Tchau.